Fica à vontade, meu querido. Galerinha, lá na página 80 da Física C, estamos no volume do Super. A primeira questão ali já é da Udesc. Duas esferas idênticas A e B feitas de material condutor apresentam cargas de mais 3 elétrons e menos 5 elétrons. Ou cargas alimentares, se preferir. E são colocadas em contato. Após o equilíbrio, a esfera A é colocada em contato com outra esfera idêntica C, a qual possui carga de mais 3 elétrons. Assim, a alternativa que contém o valor da carga elétrica final da esfera A, quando a eletrização por contato, se os corpos são idênticos, as cargas são divididas, igualmente, muito bem. mais 3, mais 3 com menos 5, dá menos 2. Ki dividido para 2, dá menos 1. Então, cada uma das cargas após o primeiro contato, ficam com carga menos 1. Depois, ele pega essa esfera A já carregada por menos 1 e bota em contato com outra esfera C idêntica. Dessa vez, a esfera C tem mais 3. Menos 1 com mais 3, fica mais 2, que vai ser dividido igualmente para as duas cargas, fornecendo mais 1 elétron de carga, ou seja, um excesso, uma falta de elétron, né? De que para o que parece? As notas da eletriza que contém o valor da carga final da esfera A. C, mais 1. Tranquilo, né? Eletrização por contato com corpos idênticos, as esferas são divididas igualmente. Somei as cargas, dividi por 2. Descobri que ia ficar assim. Peguei essa esfera A com menos 1 e juntei com a esfera C com mais 3. Somei e dividi por 2. Descobri a carga de cada esfera. Vamos para a questão 4 agora. Questão 4 da Física C. Na mesma página. Uma bela manhã! Vou aprender física. Outra. Pois não. Eu nem vou fazer assim por Q2. Claro, mas é um bom prazer, meu querido. Questão 4. Falava o seguinte. Duas cargas pontuais Q1 e Q2 de mesmo valor e sinal estão separadas por uma distância fixa de Q1 e Q2. Considere a força elétrica F1 e Q2. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. A força que uma faz na outra. É um par da ação-reação. Suponha que uma terceira carga de mesmo sinal seja colocada entre as duas. Colocou uma carga Q3 ali. Nesta nova situação, é correto afirmar que a força elétrica F1 e Q2 entre as cargas elétricas Q1 e Q2 é alterada. Não permanece a mesma. É alterada. Se anula, permanece a mesma. E tem explicação. Se ele não tivesse dito que eram pontuais, a presença da terceira carga causaria o ferâmbio da indução distribuindo as cargas das cargas 1 e 2 de maneira diferente da original, alterando a força. Como as cargas são pontuais, o processo de indução é impossível. Vai migrar pra onde se é um ponto fechado a carga, né? Ou seja, a presença dessa carga não vai alterar o valor da carga dessa, nem a distribuição, e também não vai alterar a distância. Como a força depende só das cargas da distância, a força fica inalterada. Certo? Por incrível que pareça. Permanece a mesma porque a força elétrica entre duas cargas independe da presença de outra carga. Beleza? Chama de bola. Cuidado em se não fosse pontual, a resposta se altera devido ao processo de indução gerado pela presença da nova carga. Tá beleza? Cuidado com isso. Então, nesse caso, ficou bem tranquilo porque era pontual. Questão 4, item E. Vamos migrar pra física bem rapidinho. Qual é? 52? E a página? 31. O que eu disse? 50. E3. É 50... Desculpa, cara. 50 é... Ah, 52. Eu achei que eu já fiz 53. 53. 53.